salve salve meus irmãos sejam todos bem vindos a mais um vídeo e hoje eu vou trazer pra vocês o meu setup vou ver se eu faço sem cortes sem nada pra vocês e como vocês querem que eu mostre pra vocês o setup direto né vocês eu acho que eu quase acabei o setup quase é um sonho meu de infância que eu sempre tive de ter o meu quartinho meu quartinho do videogame o meu quartinho do jogo né da bagunça então eu acho que eu quase terminei então vou mostrar pra vocês e obrigado pelo carinho de todos aí deixe seu like se inscreva no canal todos os dias vídeos novos lives novos tamo junto valeu vou mostrar aqui como que ficou primeiro vou mostrar aqui ó os adesivos da parede ó adesivo foi escolhido de dedo por mim de um por um foi escolhido por dedo por mim ficou bom né e a cadeira nossa vou mostrar assim ó como que ficou ficou legal né aqui a nossa coleção do nerd ao cubo aqui a minha linha pastoral que eu vou ler ainda a nossa beleza a famosa máscara do jason aqui é meu atari gente ó esse meu atari ele tem 64gb de memória de uma 1080 ti tem um i7 7700k 2700K, tem um altercúleo da Corsair, tem um HD de 10TB, esse aqui é meu Atari, gosto muito desse meu Atari aqui, é o que eu vou jogar com vocês, aqui essa parte aqui é do Assassin's Creed, que eu ganhei no Nerd ao Cubo, já fiz para vocês, esse aqui é o Dracarys, que é o daquele filme lá, esqueci o nome, esse daqui é do Senhor dos Anéis, um anelzinho aqui, então tudo tem um sentido aqui, olha, plataforma 934, isso do Harry Potter, tudo tem um ponto, só isso daqui que é, que é, colocar ali, colocar um dedo, dedo, a gente fez também, um box desse AG03 aqui, e com a doação de vocês, a gente conseguiu comprar aqui para o estúdio, esse AG03, é muito bom, som, som, vou falar aqui no microfone aqui, aí ele aponta lá, som, 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 aqui você regula aqui o som, aqui eu faço a voz do Jason, muito bom, muito, nossa, sem dúvidas nenhuma, é muito maravilhoso, aqui vamos começar aqui de cima, a gente tem o nosso controle do Xbox, controle ruim pra caramba, meu, comprei esses controles aqui, mas não está mais carregando a bateria, a gente tem que colocar a bateria pra carregar a vulsa, aqui a gente tem um monitor de 60 Hz, que é onde que eu deixo o chat, onde que eu deixo os negócios, tudo certinho, aqui a gente tem, esse monitor é da Philips, aqui a gente tem um monitor da Asus, a gente pegou ele 144 Hz, tem aí o box aí no canal, depois vocês vão ver também, a nossa webcam por enquanto é a C920, tô querendo pegar uma 4K, mas, vamos ver se o canal ajuda aí, né, ajuda aí gente, pegar uma 4K, esse daqui é o Stream Deck que a gente fez, que a gente fez o, um box pra vocês, vocês queriam ver como funciona, tudo, deixa eu abrir aqui, deixa eu abrir aqui, ó, aqui vai tá na cam, ó, tá vendo, ó, estou me vendo gravar, aqui vai tá na cam, aí aqui, aqui eu coloco, ó, aqui eu mudo aqui, ó, tá vendo, ó, eu aperto aqui, ó, deixa eu ver se eu mostro pra vocês mais longe, eu aperto aqui, ó, muda a cena lá, então eu não preciso ir com o, aqui é o Jason, ó, aparecer a parte do Jason, aqui ó, clico na voz, aqui é a Cam, ó, vai aparecer direto na Cam, tá jogando, legal, né, e essa parte aqui, assim, ajuda muito quando eu tô fazendo Stream, eu tô aqui, em vez de eu pegar e dar um Alt e Tab aqui, voltar pra casa, só aperto aqui, e já faz o, o poder todinho, beleza? Então, esse meu microfone, também, esse meu microfone aqui, eu também, eu tive que dispensar aquele meu outro, aquele meu outro microfone da Blue Yet, porque ele não tem essa entrada aqui, ó, ele não tinha essa entrada, aí eu tive que dispensar ele, pegar esse daqui com essa entrada aqui, esse daqui é um microfone da Audio Tech, muito bom, e mais barato que o Blue Yet. aqui é o nosso, nossa mesa, aonde que aqui na nossa mesa que a gente tem nosso teclado, né, que eu já fiz também um box dele, que é o, que é o, é, da, é o X, da Razer, né, meu, é com o que? Esqueci o nome, ah, vou pôr aí na tela pra vocês, esqueci o nome desse aqui, esse daqui é o nosso, nosso mouse também, que tô achando muito bom, o que eu não tô gostando, gente, é o do, o que eu não tô gostando é o do, do mouse pad, as vezes você tá aqui, as vezes você tá na tela, as vezes você tá vendo, tá vendo o mouse ali, as vezes você tá mirando assim, na The Dust, alguma, alguma tela, você tá mirando, tipo, pum, o mouse vai pra esquerda, aí você vai ver, não tem nada de sujeira aqui, ó, aí eu, eu acho que é o mouse pad, o mouse da Razer não fazia isso, o mouse pad da Razer, ele não fazia isso, mas isso daqui ele tá fazendo, e, que mais, esse aqui é nosso wi-fi da Asus, ó, que é o da placa-mãe, aqui é o nosso computador lindo, ó, memórias acendendo lá, lindo, 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 ó, gosto muito desse PC, nossa, o PC lindo, sonho de consumo de qualquer um, esse aqui é o nosso fone de ouvido, né, não, ele é headset, ele não tem microfone, tá desgastando já, foi uma aquisição que eu fiz, mas eu não faço de novo, porque, muito caro, para o que, muito caro e deteriora fácil, meu Deus, se alguém conhece um fonoaudiólogo aí pra mim, que é a peruca, né, que eu tô usando com o Jason que vocês vão lá, e, e esse, e esse é uma portinha, gente, espero que vocês tenham gostado, eu preciso ainda colocar, colocar, eu preciso ainda pegar esses livros aqui, ó, eu vou fazer aqui, ó, eu vou colocar o livro aqui, eu vou colocar aqui um lugar pra colocar os livros, e, e, vai ficar legal, e, aqui é onde que eu gravo, onde que eu faço as coisas, eu vou ver se eu consigo, pelo menos, também colocar, fazer um box aqui pra vocês, pegar uma mesinha pra fazer um box, fica legal aqui, né, gostei bastante, e, muito obrigado aí, pra quem assistiu o vídeo, e, tô com muita saudade de vocês, faz um tempo que eu não faço live, eu não faço vídeo, mas, vocês sabem que, tô passando por uns problemas aí, minha mãe faleceu, e, psicologicamente, eu dei uma balada, mas, o apoio de vocês tá sendo fundamental, vocês me mandam mensagem no WhatsApp de apoio, vocês me mandam mensagem no Facebook, e, eu agradeço muito, 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 muito carinho de vocês, e, e, é isso, vou acabar o vídeo aqui, o vídeo é alegre, senão eu vou começar a me emocionar aqui, fiquei com Deus, gente, e, valeu, deixa o joinha aí, não esquece de deixar o joinha, ajuda muito, e, fiquei com Deus, valeu, e, falou! Alright, não esquece de deixar a ol vamos embora! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto